E eu tava de boa Tentando estudar Fubei pois o jogo vai ter que virar Escutei um plim-plim Vindo do Instagram Seis, sete fotos curtidas por fã Ah, não era uma fã Ah, não era uma fã Ah, tentei concentrar Já era essa doida Veio bagunçar Já faz uns dois meses que ela sumiu Fugiu logo quando começou o frio Levou o edredom e a senha do Flix Não deu pra entender o que foi que eu fiz Ah, não era uma fã 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 Tentei não lembrar Voltou o carente Vamos voltar O que volta? O que parece que tá louca Só porque sabe que eu piro em tua boca Já tô meio enrolado O que digo pra outra? Tá me impressionando num tipo de forca A gente ficou A gente se gosta Tem gente que odeia Tem gente que aprova O fica de uma vez Se eu ver se some logo Faz um amor que é má Mas nele eu me afoto Eu tava de boa tentando estudar Fuguei pois o jogo vai ter que virar Escutei um plim-plim Vindo do Instagram Seis, sete fotos curtidas por fã Ah, não era uma fã Ah, não era uma fã Ah, tentei concentrar Já era essa doida Veio bagunçar Ah, não era uma fã Ah, não era uma fã Ah, tentei não lembrar Voltou o carente Mas vamos voltar Não sei, não sei Pô, agora é feio O que eu vou fazer? Vamos voltar Ah, tentei não lembrar